Voltamos, este é o nosso Guarujá Entrevista de hoje. Nós estamos recebendo a Isabel Regis, que é uma das responsáveis pela Biblioteca Osni Regis, do deputado Osni Regis. A biblioteca funciona na Avenida Mauro Ramos, na casa onde o deputado morava, um local já de pronto histórico, né? E que abriga esta biblioteca montada ao longo da vida do deputado Osni Regis e que agora está preservada pela família. Aliás, vamos falar de pronto, Isabel, sobre como é a organização, digamos, burocrática do local. A biblioteca é uma fundação, né? Sim, é. Foi criada uma fundação. Foi criada uma fundação depois do falecimento do meu pai, a minha irmã, que pensou em, depois que nós pensamos em abri-la para o público, então a minha irmã, a Regina Ditres, pensou da gente dar essa forma jurídica, né? Sim. Então ela hoje é uma fundação, quer dizer, o acervo não nos pertence mais. Esse acervo foi doado para a constituição da fundação. Certo. Bom, e a fundação, ela ajuda no quê? Como é que vocês sustentam a biblioteca? Com aluguel da parte da frente da casa, doações, como é que é? Olha, durante muito tempo nós dividimos a despesa entre os quatro filhos, né? Do meu pai. E mais recentemente ela está sendo mantida com uma parte do aluguel da casa, né? Da casa da frente. Sim. Quer dizer, o imóvel pertence a mim, né? E então nós compartilhamos alguns cuidados, basicamente com a minha irmã, né? Claro. Bom, as pessoas que podem visitar a biblioteca podem até levar um livro para casa, deixando uma calção. Sim, sim. A gente, alguns livros a gente empresta, principalmente os de literatura. Tem, assim, os clássicos da literatura brasileira. Agora, as raridades eu imagino que não. Então, isso, isso não. Os livros raros não. Então, os de literatura, que embora seja difícil a gente recuperar aquela edição e tal, mas para facilitar a leitura, a gente... Porque às vezes o título é bem corriqueiro, mas a edição é histórica. Mas mesmo assim a gente empresta, né? Linhas gerais, os de literatura a gente empresta e outros livros, em outras áreas, antropologia, filosofia, direito, história, algumas coisas a gente empresta. Porque o livro tem isso, né? Você pega um Dom Casmurro que compra em qualquer livraria, mas a edição lá dos anos 50, por exemplo, é um negócio fantástico, né? É, no caso, a gente tem, por exemplo, a gente tem a coleção completa do Machado de Assis. Tudo. Teatro, crônicas, crítica, correspondência, todos os romances, poesia, né? Então, o Dom Casmurro está dentro dessa coleção, mas a gente empresta. Eu, como você, sou um apaixonado por cebos, né? O dia desse, o primeiro livro que eu li na minha vida foi o Caderno Agado, com o Mário Quintana. Temos lá também. É, então, eu, claro, me perdi desse livro, né? De tantos anos. E dia desse, eu andava, passei por um cebo e eu reconheci a capa do H1H, a primeira capa, de 1977. Aquela capinha cor de laranja, né? E olhei aquilo e... Mas me dei um pulo de 30 anos atrás, né? Ah, é incrível isso, é incrível. Eu fui lá e comprei rápido o livro, né? Levei aquilo pra casa como um menino, né? O livro tem essas coisas, né? Tem, eu sinto isso. Quando você lê um livro há 40 anos atrás e você revê aquela capa, assim, parece que dá aquele clarão, dá aquele insight, assim, que você revê não só aquele livro, mas o momento que você estava lendo, o que era o livro, o que você estava vivendo naquele momento, né? Você remete a toda aquela, uma fase da vida. E é engraçado, tem coisas que você lê de novo e que não dá tanto valor hoje, mas tem outras que você não prestou atenção direito, né? Naquilo que o autor quis dizer, ou naquela emoção, daquela frase, daquela rima, né? E que você hoje percebe a grandeza do poeta ou do escritor, né? Hoje, nessa releitura, tantos anos depois, né? E aí você foi reler o... É, fui reler isso, né? Puxa vida. O Mário Quintana. O Quintana. Muito legal. Bom, nós estávamos falando aqui... Assim, como é que é o empréstimo, né? É, exato. Bom, então, o que que tem? Então, os livros raros, a pessoa ou tem que ler na biblioteca, né? E ela fica aberta todos os dias, de segunda a sexta, das duas às seis. Ou a pessoa tem que fotografar, né? Fotógrafa na máquina digital e depois lê no computador, né? Seria uma outra alternativa. Tem muita gente que faz isso já, né? Olha, algumas pessoas, para estudo, assim, acontece. Às vezes, são estudantes de pós-graduação, no lado direito, por exemplo, que eles vêm, pegam livros que não dá para emprestar. Então, eles já levam a maquininha, vão ali, fotografam as páginas que eles querem. É, já... isso acontece. Se diz, eu peguei um menino fazendo isso num sebo, e o rapaz que cuidava ali do sebo, né? Eu imagino que não seja o dono, porque senão não reagiria daquela forma ali. O sujeito ficou meio bravo com ele, né? Porque ele estava copiando, né? Sim, aham. Mas começa a aparecer esse tipo de pequeno furto, né? O sujeito fotografando páginas do livro, né? Então, é, isso até é uma coisa que eu tentei esclarecer recentemente com uma bibliotecária... Não deixa de ser um belo de um furtinho, né? Não, mas não é, não, não. E isso é que eu soube, que não é tão furto, né? Não é tão furto, porque a cópia, ela parece que a cópia parcial já está legalizada. Eu ainda não tomo... A bibliotecária, uma bibliotecária da BU, da Federal, a Rosaura, que nos dá uma certa supervisão, assim, na nossa biblioteca. Então, ela recentemente, ela nos disse que parece que houve uma mudança na legislação de direitos autorais e que há uma permissão para reprodução parcial, desde que não seja para venda, mas para consumo pessoal, parece que já não é considerado crime. Alguma coisa similar à música, né? Porque quando você tira da internet para ouvir em casa, para o seu consumo próprio, isso não é um crime, né? Agora, quando você, claro, multiplica isso em CDs e vende por aí, aí é outro departamento. Sim, aí é a pirataria, né? Bom, nós estávamos falando também do catálogo, né, Isabel? Está sendo montado um catálogo para se liberar em internet? Como é que é? Essa é uma ideia ou já está aí? É o seguinte, o acervo, ele já foi informatizado, ele está catalogado, informatizado, tem uma base de dados dentro da biblioteca. Certo. E o presidente da fundação, que por acaso é meu filho, ele trabalha com internet, então ele está lá na empresa dele, ele está preparando... Está desenvolvendo isso. É, para poder colocar a consulta dos títulos na internet. Isso deve acontecer esse ano? Esse ano, sim. Legal. Bom, vamos fazer o chamamento final aqui, o nosso programa já está no finalzinho. A biblioteca fica aqui na Avenida Mauro Ramos, digo aqui porque nós estamos muito pertinho do centro aqui, né? Sim. Na altura da Igreja Universal, ali do lado, né? Bem ao lado, é uma casa branca, na frente é uma casa branca e tem uma plaquinha assim, discreta na frente, indicando Biblioteca Professoras de Regis. De uma biblioteca nada discreta, né? Com muitos... Qual é o acervo? Qual é o número de livros? Aproximadamente 15 mil volumes. Olha que maravilha. É, incluído livros e periódicos, que tem muitas revistas, né? Que ele assinava, principalmente na área de ciências sociais, direito, filosofia e literatura. Dá uns 15 mil exemplares. Muito legal. E a visitação pode ser feita em horário comercial? Como é que é? Não, é à tarde. À tarde só? Às 2h às 6h da tarde. De segunda a sexta. Tá certo, Isabel. Olha, parabéns, viu? Pelo teu trabalho, trabalho de toda a família. Se todas as famílias fizessem isso, nós um dia vamos ter isso no Brasil. Porque a gente sabe que no velho mundo isso é muito comum, né? As famílias preservarem os seus acervos culturais, né? Sim. A gente aqui ainda está aprendendo a fazer isso, né? Mas você com certeza está nos ensinando. Obrigado, viu? É, o que a gente gostaria realmente é que as pessoas pudessem desfrutar, que é um acervo muito precioso de obras clássicas em todas as áreas da literatura, filosofia, direito, história, sociologia, antropologia. E a gente gostaria que as pessoas pudessem desfrutar da riqueza desse acervo. Legal. Boa conversa. Isabel Regis, muito obrigado. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Foi o nosso Guarujá Entrevista de hoje, conversando com a Isabel Regis, que é uma das responsáveis pela biblioteca Osni Regis, do seu pai, deputado, que deixou 15 mil livros numa biblioteca. Já é alguma coisa, né? Obrigado pela audiência de todos. Voltamos amanhã. Até mais.